Há três caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são três trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço.